Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo! Mais um vídeo no canal, vídeo muito pedido por aqui, vocês vivem me perguntando sobre essa lave-seca da Samsung, eu não tenho, não conhecia, e aí eu fui atrás para pesquisar sobre ela, as funções, o que ela faz, o que ela não faz, para trazer todas as especificações, o que realmente você precisa ficar atento na hora de escolher a sua lave-seca. Então, sem enrolação, bora para o vídeo! Então, o modelo da vez é o WD11T, ela é um modelinho smart da Samsung. Então, nesse vídeo eu vou passar algumas dicas, algumas especificações, o preço atual, e falando em preço, eu quero deixar aqui embaixo, eu vou deixar um link na descrição da cuponomia. E o que seria isso? A cuponomia trabalha com cashback, dinheiro de volta, você faz as compras nos maiores sites que você já costuma comprar, como Renner, Netshoes, Nescafé, Carrefour, tem até farmácia, alguma farmácia raia, vocês ativam o cashback através do site da cuponomia, e aí vocês são direcionados para o site das parceiras, os sites que vocês costumam comprar normalmente, e aí o como que funciona, vocês ganham dinheiro de volta. E a partir de R$20,00, vocês já podem sacar esse dinheiro, então já é muita economia. É sites que vocês já costumam comprar, porém com cashback de volta. E eu vou deixar aqui no link, aqui embaixo, o link da descrição, se vocês fizerem através desse link, vocês já ganham R$5,00 de volta, vocês já ativam, mas é através desse link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E aí é só fazer as compras de vocês, normalmente a partir de R$20,00 vocês já conseguem sacar. É super fácil, não tem burocracia, é 100% gratuito, não tem custo, é só fazer o cadastro. E voltando então ao modelinho da Samsung, a WD-11T. Como que funciona? Então ela é smart, ela é 11kg de lavagem, seca e de secagem, e ela tem três funções, ela não é somente lava e seca, ela é lava, seca e esterilista. E começando pelo tamanho que vocês precisam sim ficar atento, na hora do espaço, na hora de vocês planejarem, para ver se essa lava e seca, ela tem um espaço suficiente. Ela tem 85cm de altura, 60cm de largura e 65cm de profundidade. E ela pesa 68kg. O painel dela é todo digital, e o principal sistema que ela conta é com Eco Bubble. E o que seria esse sistema? É um sistema que produz mais bolhas, bolhas de ar e espuma, e faz com que a roupa saia muito mais limpa. Segundo a Samsung, ela dá uma economia até de 40%, ou seja, essas bolhas penetram 40% a mais numa roupa do que uma lavagem normal. Então você economiza tempo, sabão e energia. Ela tem 20 programas de lavagem entre eles. Lavagem pesada, lavagem de dredom, roupas delicadas, então tem para todos os gostos. Existe também um modo rápido, que é até 15 minutos de lavagem. E isso é 15 minutos para uma roupa estar limpa? É muito rápido. Só que lembrando que é no máximo até 2kg de roupa. E eu já vou pedindo, para caso você não é inscrito, já se inscrever no canal, já deixa seu like, porque esse vídeo eu tenho certeza que vai te ajudar. Se você está na dúvida de qual laviceca comprar, essa é uma boa pedida. Fui pesquisar, fiz uma pesquisa com todo carinho para trazer aqui para vocês, por isso eu peço muito, porque é muito importante o seu like e a sua inscrição no canal. Ela tem também um programa de manchas difíceis e o programa de esterilização. Nesse programa de esterilização não vai produto nenhum, porque é para esterilizar. Então não tem gasto de produtos. É uma dúvida que surgiu nas outras lavicecas, que também tinha esse sistema, e que apareceu algumas dúvidas de qual produto que utiliza quando vai esterilizar. Então não utiliza nenhum produto, é apenas o vapor que vai fazer esse serviço. E fora o sistema Eco Bubble, que é um diferencial, outro diferencial das máquinas da Samsung é o cesto, porque ele tem um formato que se chama Diamond Drum, que é como se fosse diamantes. O cesto é nesse formato, que são relevos no cesto em forma de diamante, e eles são estudados para ser, de forma que otimize a lavagem da roupa, que as roupas saem mais limpas, mas sem danificar as peças. E o terceiro, principal diferencial dela, é que ela conta com um sistema de all control. O que seria isso? Conforme você vai lavando as suas roupas, as suas peças de roupa, a máquina vai identificando os tipos de peças mais comuns que você lava, o seu jeito de lavar. Te dá a opção de um programa melhor, que combina contigo pelo seu histórico de lavagem. E você consegue fazer tudo isso também a partir do aplicativo, que seria o Smart Things. Esse aplicativo não é somente para lave-seca, é um aplicativo próprio da Samsung, que você consegue trabalhar com vários eletros, eletrodomésticos, aparelhos da Samsung nesse aplicativo. E a lave-seca não é diferente. E esse aplicativo funciona tanto para Android quanto para iOS. Ela conta com um sistema inverter, com 10 anos de garantia do motor. Esse motor inverter, eu canso de falar aqui no canal, a importância dele quando vocês forem comprar algum produto, de optarem sempre por esse motor inverter. Isso desde lave-seca, geladeiras e qualquer outro tipo que tenha esse motor inverter de sempre preferência. Ele faz menos barulho, ele é mais econômico e ele é mais durável. E o mais legal disso tudo é porque ela é considerada a lave-seca mais econômica. E não somente isso, como prova disso, a Samsung desenvolveu dentro do aplicativo uma forma de você conseguir identificar quanto que está gastando de energia. No próprio aplicativo você consegue ver quanto que essa determinada lavagem de roupa gastou em energia. E isso também te faz a conta em reais. Ela tem um sistema também que detecta a lavagem do cesto. Ela vai te avisar no teu celular quando o cesto precisa ser lavado. E aí é bem simples. Ela tem a opção lavagem de tambor. Você precisa programar essa lavagem e ela faz a lavagem do cesto para ti. E sempre quando precisar, ela vai te avisar novamente. Porque a gente acaba esquecendo. Eu mesmo, quando eu lembro, já passou um bom tempo na minha que não tem esse sensor, que eu preciso lavar o cesto. Então ela faz esse trabalho. Ela te avisa para facilitar muito a nossa vida muito corrida e tem essa função. O valor está variando na média hoje de R$4.400. E outra coisa, a Samsung tem vários tipos de lave-seca. Essa WD-11T, ela é considerada a lave-seca inteligente. Porém, ela tem a WD-11A, que ela já não é smart. Existe também a WD-11M, que ela já não tem... É a mais simples, que já não tem o sistema EcoBubble. Então precisa sempre ficar a tempo. Esse WD significa de lave-seca. 11 seriam os quilos que ela lava. Uma WD-13T, um exemplo, ela vai lavar e secar 13 quilos de roupa. E o T é que ela tem conectividade, ou seja, ela funciona por aplicativo. Uma WD-14, um exemplo, seria a lave-seca de 14 quilos T da conectividade. Não sei se está ficando claro. É claro que não vai ter, digamos, WD-20T, um exemplo. Mas para vocês saberem que o WD de lave-seca, o numeral é dos quilos que ela lava e o T da conectividade. O A é que ela não é smart e o M é que ela não tem nem o sistema EcoBubble. Então sempre precisa ficar atento na hora de comprar a sua. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero realmente ter ajudado. Vocês me pediram bastante sobre essa lave-seca. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!